Nossa, nossa, assim você me mata Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Ai, só te pego, ai, só te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Thank you We're gonna fly to Africa You won't know the song Come on Come on